Bem-vindos ao Desliguem os Telemóveis, na Engenharia Rádio. Por favor, desligue o seu telemóvel. A sessão irá começar dentro de instantes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Desliguem os Telemóveis, aqui na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e tenho ao meu lado o José Pedro Araújo, enquanto é possível, não é? Enquanto é possível, sim, porque para a semana o nosso querido governo impôs-nos uma restrição de circulação e vai ser um pouco mais difícil, mas aqui ainda estamos agora, neste fim de semana, fim de semana de Fórmula 1, fim de semana de juntamentos. Muitas emoções. Exatamente, celebramos-o aqui. No entanto, nós não precisamos de juntamentos para discutir aquilo que vamos discutir, porque aqui fala-se de filmes e são coisas que especialmente agora se pode ver do conforto do nosso celular. E foi precisamente isso que tu fizeste com o primeiro filme que vamos falar aqui hoje, O Corpo de Jennifer. O Corpo de Jennifer, amém. Jennifer's Body é um filme realizado por Karin Kusama. Karin Kusama. Sim, aqui. Uma realizadora que eu já vi alguns filmes, já trouxe aqui pelo menos o Ian Flux, não sei se te lembras. Sim, sim. E também cheguei a ver o The Invitation e o Destroyer, que são outros dois filmes dela que eu gostei bastante. O Ian Flux foi outra história já. E este filme de 2009 se calhar está mais encostado ao espectro. Portanto, o Invitation e o Destroyer, os últimos dois filmes que ela fez, são mais realistas, normais. E estes filmes são um bocadinho mais diferentes. Mais anos 2000. Mais anos 2000, exatamente. E este filme é escrito por Diablo Cody, que é uma mulher, e que é argumentista também de Juno, só para te dar uma ideia. E o diálogo neste filme, em Juno, é bastante parecido. No sentido em que é um bocado estúpido. As coisas são todas... É difícil de analisar até, porque eles estão sempre constantemente... Eles falam muito rápido e frases que não são reais, frases que ninguém diria na realidade. Mas com, sei lá, vocativos e expressões muito estranhas. Eles chamam-se... E insultos. Eles chamam-se coisas muito estranhas uns aos outros. Que dá uma pitada engraçada ao filme. Mas bem, descrevendo brevemente o argumento, ele é sobre duas amigas no secundário. Uma delas, protagonizada pela Amanda Seyfried, é mais introvertida, é aquela nerd. E a Megan Fox, sim, a Megan Fox dos Transformers, faz daquela boa zona ser líder que os rapazes todos querem estar com. Deixa-me só interromper-te para te dizer que até esse, que é extremamente anos 2000... É, não é? Eu estou a ver aqui os primeiros três nomes que aparecem no IMDb. E para além de Megan Fox e Amanda Seyfried, tem Adam Brody, o que também contribui para esse espírito. Sim, sim, o espírito está muito lá. E a melhor parte é que ele é claramente intencional. Portanto, não só isto já é late 2000s. Portanto, já estavam a perceber-se do ridículo um bocadinho desse tipo de filmes. Há um jogo intencional e um exagero destas propriedades desse tipo de filmes, que são filmes de high school também, e é um filme de terror ao mesmo tempo, isso tudo, pronto. E de comédia, no fundo, o filme é mais de comédia do que qualquer outra coisa, e vê-se pela escrita do diálogo. Pronto, e a Megan Fox faz dessa... Rapariga extravertida? Magnete de homens. E um dia elas vão a um bar, ver um concerto, e a banda que vai lá tocar, é uma banda que vem da cidade, que, portanto, enquanto estão lá a tocar, há um incêndio, e a Megan Fox vai com a banda, portanto, sai com a banda, porque quer dormir com o vocalista, mas a Amanda Seyfried, que é mais conservadora e tal, mais normal, diz, não, não, não vás, é tentar impedí-la de ir, então fica. Pronto, e depois dela voltar, nem se encontra, ela volta um bocado estranha, e sedenta por sangue. E a partir daí há uma série de coisas sobrenaturais que começam a acontecer interessantes. O que é que eu achei Jennifer's Body? Epá, é engraçado, não tenho muito mais a dizer sobre o filme. É engraçado, é divertido, mas é sempre muito, muito superficial. Não tem qualquer tipo de tema muito presente no filme, talvez o quão superficial é o secundário, e os miúdos de secundário, e tudo o que se passa lá. Talvez que, como até as miúdas populares e boas zonas têm problemas, se bem que isso é explorado de uma forma assim um bocado diferente, não é? É interessante, e acho que o mais interessante é a sobrevoção do género, e o ridículo e o exagero, que é o principal golo do filme. Este filme, quando saiu, teve uma recepção péssima. O pessoal testou. Não sei como é que é possível não ver o conteúdo irónico do filme, ou se calhar simplesmente viram e não apreciaram. Ou então por estar muito em cima da época, não é? Eu também acho que sim. Também acho que foi muito isso. Agora que se pode olhar para trás, e já se faz muitas coisas nostálgicas com esta época até também, é mais fácil. Na altura, quase que eram como insulto, não é? Porque estás a exagerar a própria época que se vive, ou que se estava a acabar de viver. Pode ter sido isso. Pode ter sido simplesmente as pessoas verem a Megan Fox e depois de uma série de filmes Transformers associarem-na já a filmes maus. E de facto, este filme é objetivamente mau, mas é suposto, não é? Houve alguma confusão das pessoas. Entretanto, e foi por isso que eu o vi também, tem ganho um cult following muito grande e uma segunda vida. E, curiosamente, tem ganho uma grande segunda vida feminista. Há muita gente que diz que isto é um dos principais filmes feministas. E tu conseguiste escrutinar esses traços? Sim, de alguma forma. De alguma forma, sim. Já vou lá porquê. Eu acho que a principal razão por que o pessoal diz isso é porque as duas atrizes principais são mulheres, a realizadora é uma mulher, a escritora é uma mulher. Torna-se muito mais fácil dizer isto e dizer que este filme não tem um male gaze a apropriar-se dele e não sei o quê. E pronto, eu essa parte não concordo muito, whatever. Concordo na parte que, de facto, é um filme feminista, mas de uma forma interessante. Não é um filme feminista como Rome, é um filme feminista. Não é uma homenagem às mulheres. É talvez mais uma homenagem ao poder das mulheres. E é interessante porque é um bocadinho... É feminista e, apesar de ter sido escrito e realizado por uma mulher, eu acho que é feminista de uma maneira um bocado machista porque aprecia o poder sexual das mulheres, muito. E a manipulação sexual, o que elas podem fazer com isso. É um filme feminista no sentido em que é muito empowered. Tipo, eu tenho este corpo e faço o que quiser com ele e estou a seduzir rapazes do secundário para depois os matar à dentada, né? E abri-los ao meio. É feminista no sentido que dá empowerment, mas não é muito no sentido em que explora bastante o corpo feminino. Lá está. Eu não acho errado. Eu não acho isso machista. A exploração do corpo feminino, tal como a exploração do corpo masculino, é feita muitas vezes no cinema e é apelativa, não é? Se o filme quer ser erógeno e sexual, é normal que faça isso. Mas pronto. Eu percebo porque é que é chamado. Porque é mostrar que eu posso fazer o que quiser. É interessante. Eu gostei do filme, mas quer ver. Muito bem. E passando para Rote Tension. Alta Tensão. Um filme de 2003. Portanto, continuamos mais ou menos na mesma época. Sim, sim. E definitivamente, este não é ironicamente um... É, portanto, é não ironicamente, assim está melhor posto, uma... Uma time capsule desse tempo. Exatamente. Desse tempo. Outro Tensão, um filme francês, que faz parte... Eu até me arrisco a dizer que foi um dos que começou de um movimento chamado New French Extremity, que é sobre filmes mega violentos, normalmente de terror, mas mais com foco no violento mesmo, franceses, dos anos 2000. Há muitos filmes desse género. É estranho. Porque são franceses mega violentos. Parece uma coisa muito nicho, mas há. Foi, de facto, movimento. E a Rote Tensão deles. E o argumento trata de duas raparigas que vão estudar, portanto, vão fazer um retiro para estudar, para a casa de família no meio do campo de uma delas. E um assassino começa a atormentar, portanto, a família e as amigas. Muito simples. É o mais básico que um celeste pode ser. Tens um assassino que vai atrás de... Pessoas. Pessoas. E depois, maioritariamente, miúdas, adolescentes. Portanto, adolescentes, mais ou menos. Portanto, é o mais básico. Tens a típica cena de uma casa de banho, com várias portas. Alguém a esconder-se na última porta da casa de banho, o assassino a abrir as portas, uma a uma. É o mais clichê possível nesse sentido. Tem as cenas todas. Mas, curiosamente, eu gostei bastante deste filme. Bem mais do que gostava à espera. Porque tem uma capacidade... E acho que... Repara, eu vi este filme para me chocar. Vou admiti-lo, não é? Porque é isso que estes filmes, normalmente, tentam fazer. Sim. Vi-o para ter cenas extremamente violentas e para olhar para o lado e dizer Ah, meu Deus, eu não consigo ver isto. E sim, houve uma cena ou outra pontual, bastante violenta. E interessante. Portanto, é giro ver a execução dessas cenas também do body horror. É uma coisa que eu aprecio bastante também. Os efeitos práticos. Mas não foi com o que eu mais saí deste filme. Se calhar foram as imagens que mais ficaram marcadas na cabeça. Mas o que eu aprecia mais foi, realmente, como o filme de terror, a capacidade de criar tensão. É muito grande. Mesmo sendo tão básico. Não sei, talvez pelas performances, talvez pelo setting. E repara, o filme tem um... E pronto, isto pode ser considerado spoiler eu dizer só isto. Portanto, acautelem-se. Mas o filme tem um plot twist, no fim. Só não vou dizer qual é, mas o facto de dizer pode já estragar a experiência. Porque eu não sabia, de facto. E eu já estava a gostar bastante do filme. Mesmo ele sendo 100% linear até esse ponto. E depois, não é o que me torna ainda mais feliz. Porque eu não estava... Apesar de ser um plot twist relativamente convencional, eu não estava à espera dele neste filme. Porque estava a ver as coisas encaminhadas de uma forma tão normal e tão que eu já conheço. que eu estava simplesmente a gostar da Ride e como um slasher bem feito. Mas depois ainda me surpreendeu mais. Ainda gostei mais do filme por causa disso. Acho que melhorou a experiência. E, não sei, as performances são bastante boas. O Body Horror é muito bom. Gostei muito da obtenção. E o que é que distingue este filme para criar todo um movimento diferente dos slasher tradicionais? Sim, repara. Eu não sei se ele... Agora estou a pensar noutros filmes que eu já vi da New French Extremity mais antigos. Portanto, este certamente não será um dos pioneiros. Mas, sim, ela é diferente de outro tipo de slasher porque é mais... Eu acho que essa componente dos anos 2000 também pesa bastante. Ela é... E isto pode ser porque eu não vi o filme em 1080p, mas ela é bastante granulado e escuro e porco. Acho que a abundância de sangue no filme, o facto de se passar toda floresta, escura... Mas é mesmo porco. Tu tens uma pick-up van, que é grande parte do filme que se passa dentro dela. Sim. Que está toda ensanguentada. Está toda ensanguentada. Tu tens muitas coisas de couro e serro e... Não sei se percebes o que eu estou a dizer. Ou seja, é levar um bocadinho o género do slasher ao extremo no sentido em tirar-lhe aquela brilhantina de Hollywood, não é? Exatamente. É tirar isso. É tudo muito polido. E aqui não. É mais europeu, na verdade. Sim. Não há nenhuma cena no matadouro, mas o filme parece que se passou todo no matadouro. E parece que cheira a carne, cheira a talho. Percebes? É esse tipo de sensação que me dá. E acho que passou muito bem isso. É muito escuro, muito... Mesmo as cenas na Casa do Banho, apesar de ser essa coisa convencional que eu disse, é a Casa do Banho que está toda porca e tens muita sensação do mais decrépito que há na humanidade. Sim. E isso eu gostei bastante. Queria dizer mais alguma coisa, mas entretanto esqueci-me, portanto, se calhar vamos avançar. E avançamos para o filme que provavelmente marcou este último fim de semana. Estou a falar de Borat, o filme seguinte, entrega de soborno prodigioso a regime americano para fazer benefício à outrora gloriosa nação do Cazaquistão, sendo este o título em português. Sim. Estou a falar de Borat, de Subsequent Movie Film, para abreviar, disponível na Amazon Prime. Estreou nos Estados Unidos durante este fim de semana, no dia do debate presidencial, imediatamente antes. Eu não sabia, descobri hoje de manhã que foi antecipado um dia. Sim. Faça a estreia prevista. E foi por causa disso, precisamente. E ele já não foi só antecipado um dia, pronto, isso foi mesmo em termos de calendário, mas ele já foi antecipado num sentido lato para ser antes das eleições. Portanto, denota carga política. O filme, claro que se vê e percebe-se isso. Sim. Mas já à partida, por intenção dos produtores. Nós analisamos aqui o trailer, fizemos as nossas reservas já na altura, mas agora queria saber como é que tu partiste para este filme, ou seja, o que é que tu estavas à espera, e depois se o filme correspondeu ou não às tuas expectativas, num bom ou num mau sentido. Eu diria que parti à espera de um bocado uma repetição do original, ou seja, várias piadas, uma análise do povo americano com estúpido discussão, no fundo é isso que o filme diz. E o que tive foi mais ou menos isso outra vez. Lá está. Com mais história, como também disseste no Instagram. Acho que sim, acho que tem mais história. acho que é um bocadinho mais... É mais político, enquanto o outro era também... É de uma altura diferente, portanto é normal. Mas o outro era um bocadinho mais no sentido lado, os americanos são burros, este vai um bocadinho mais para os republicanos, são burros. E são, e são, mas... Mas, I mean... Não sei. Esse encosto do espectro político, como também te chamaste, eu percebo, e não me incomodou muito mas ao mesmo tempo eu me incomodou um bocadinho. Não sei. Eu, sinceramente, estava à espera de um filme bastante mais politizado e polarizante do que o que, de facto, eu vi. Estava à espera de que o insulto antirepublicano fosse bastante mais pronunciado do que o que foi. E eu acho que é um... Embora seja claramente político e se encosta a um lado do espectro político, e seja até bastante direto no modo como o faz e bastante explícito nisso, eu acho que não o faz numa quantidade que seja enjoativa. Nem acaba por caricaturizar os intervenientes nas várias sketches. Eu aí discordo um bocadinho. Quer dizer, ele fala... Para mim é eficaz, por uma razão, vou dizer no fim, mas ele bate um bocado sempre na mesma tecla e faz sempre um bocado a mesma coisa e é sempre contra republicanos. Agora, o que é que faz isso resultar? É que ele não faz praticamente nada. Quer dizer, não faz, mas o pessoal é que se ridiculariza a si próprio. Portanto, quer dizer, resulta por causa disso. Ele... Certo que escolhe mais uma classe, mas eles denigrem-se tanto a si próprios que acabam por ridicularizar-se e, quer dizer, eu posso criticá-lo por se encostar mais a um lado do espectro. Esse lado do espectro queimou-se a si próprio. Quer dizer, esse não, o outro. eu se calhar propunha falarmos aqui um pouco em geral do filme e depois avançar para análise de cenas em concretas porque este filme também à semelhança do primeiro é muito baseado em pequenos sketches. Portanto, se calhar depois discutíamos um bocadinho mais no final com um aviso de spoilers até porque houve repercussões sérias. Verdadeiras, não é? Exato. Falando do filme em geral e se calhar começando pelo lado narrativo, de facto este filme tem uma carga narrativa muito mais interessante do que o primeiro. Embora o tema não seja particularmente inovador, neste filme tens uma filha do Borat que eu acompanho na sua viagem à América e o objetivo do Borat é entregar a sua filha a Mike Pence para... pronto, para lhe oferecer a filha no fundo. Esse plano depois sofre uma pequena alteração a meio. Mas acho que está muito mais coeso mesmo em termos das cenas dos vários sketches, não é? Está muito mais coeso do que o original que eu acho que era algo que prejudicava um pouco o primeiro filme e a maior parte do trabalho do Sacha Baron Cohen especialmente as séries eu acho que são bastante desconexas no modo como articulam os sketches. Aqui não. Aqui pareceu mesmo uma história e as coisas pareciam que entravam quase naturalmente. E... A maneira como eles conseguiram contrariar o problema de ter uma personagem que agora já era reconhecida pelo grande público que é o Borat e tentarem fazer sketches quase apanhados com ele na mesma. A maneira como eles contornaram esse problema também foi bastante inteligente. não só o mascararam de outras coisas como depois tiveram uma performance que eu acho que foi excelente da Maria Bacalova que fazia de filha dele e gostei bastante disso. Queria também saber a tua opinião sobre a performance. Gostei. Gostei bastante. Acho que foi uma adição bem-vinda para substituir o... Eu já não me lembro do nome do cameraman que ele até pede no início. Mas assim, ela tem bastante... No início estava um bocadinho obnoxious mas depois comecei mais a entrar na personagem dela e o arco dela tem bastante piada até. Eu acho que este filme embora, lá está, político mostra as personagens barra republicanas de uma maneira que a crítica que se faz a cada uma delas é bastante precisa para não se alargar a algo em geral. Por exemplo, as críticas que se fazem em cada um dos sketches não é dizer esta pessoa é tipo péssima a todos os aspectos. Não. É muito localizada. E se calhar eu dou um exemplo na altura dos spoilers porque não o posso fazer aqui mas só referindo quando ele vai viver com aqueles dois homens. Sim, sim. Apesar de tudo há humanidade nas personagens. Tu consegues entender que mesmo essas pessoas que aparecem têm limites e têm uma visão do mundo que pode não corresponder com a tua ou com a minha ou com os do realizador do filme mas que é não é totalmente descabida. Sim, não é maléfica. Exato. E o filme é calmo o suficiente e acho que inteligente o suficiente para nos dar momentos de esperança de... Esperança se calhar não é a palavra certa mas momentos a dizer pronto apesar de tudo algumas coisas ainda estão bem. Há personagens que são bastante agradáveis mesmo algumas que estão a ser gozadas entre aspas continuam a ser bastante agradáveis e amigáveis estamos a lembrar por exemplo do senhor da loja dos telemóveis que embora sejam the butt of the joke como dizem os ingleses acabam por muitas das vezes sair humanizadas e tu conseguires criar empatia com elas e eu não estava à espera de todo disso do filme. Queres passar para a parte dos spoilers? É melhor, é melhor. Vamos passar portanto spoilers a partir deste segundo O que estavas a dizer eu concordo contigo e houve algumas cenas que eu gostei bem mais do que outras por causa disso talvez porque se assemelham mais ao Borat original e ao tipo de sketch que ele fazia por exemplo essa cena do senhor dos telemóveis uma cena que eu gostei muito foi quando ele se disfarça de judeu e vai à sinagoga essa cena de chorar eu não sei se sabes mas a senhora que o confronta morreu e a família está a processar o filme eu sei opa pronto coisas mas ele no fim deixou lá no fim dos créditos deixou lá uma coisa uma nota em honra da senhora pronto mas essa cena sei lá é verdadeiramente heartwarming porque ele vai lá completamente a gozar com elas vestido de judeu tipo com um nariz gigante saco de dinheiro e um puppet a ter de dizer media nice weather we have been controlling mas tanto essa senhora como a babysitter a babysitter também gostei muito das cenas com ela são personagens que não são que não estão a ser alvo de chacota objetivamente porque sim ok são estão parte daquelas coisas daquele espírito de apanhados mas não não são o tipo de personagens com quem eles querem gozar pois lá está eu sei e para mim marcou muito mais a cena em que ele devido à pandemia que acontece também durante as gravações do filme vai viver e penso que foram na realidade cinco dias que ele foi viver com aqueles dois super republicanos extremistas redneck vivem numa cabana acham que os democratas que sugam as glândulas adrenais de crianças mas apesar de tudo havia cenas em que ele dizia ah não o Borat dizia que as mulheres que não tinham não tinham direitos e não sei o que e os senhores diziam não sabes que isso é falso isso não é verdade as mulheres são normais pronto quer dizer estamos a chegar aos conceitos básicos da sociedade certo mas se tu quisesses transmitir a ideia de que aquelas duas personagens eram péssimas não mostravas isso ok está bem também concordo um bocado contigo aí tens razão mas acaba por ser não sei muita piada acaba um bocado de ir por aí e não é que eu não tenha gostado de facto é interessante porque as pessoas são tão ridículas a mulher a escrever aquilo contra os judeus já não lembro o que é que era no bolo o homem para mas isso não é uma personagem que é necessariamente republicana percebes é uma personagem do dia a dia eu acho que eles fizeram muito mais isso até do que no primeiro filme certo mas não é necessariamente uma personagem republicana mas tu és americana e ver um filme e é uma mulher com uma loja de bolos no sul o que é que ela é? a escrever aquilo olha por exemplo a cena da convenção das mulheres republicanas sim onde também a atriz a Maria Bakalova faz um excelente papel acho eu sim nada daí nada sai eu acho que elas não saíram dali mal vistas por exemplo sim ok essa cena tens alguma razão também porque pintaram-nos como sendo tipo ok vamos tentar controlar esta situação ela é uma mulher a tentar mostrar sim ok eu acho que estou a exagerar um bocadinho o sentimento também não foi só isso que me chateou quer dizer acho que e o Bord já era assim no primeiro mas isso também já era uma coisa acho que algumas cenas por exemplo não gostei particularmente da cena da dança da menstruação a ideia é engraçada mas acaba por ser um bocado tipo porca demais eu achei que eles se forçaram um bocadinho até onde podiam ir com uma personagem que supostamente naquele mundo tinha 15 anos sim isso deixou-me desconfortável em alguns aspectos um deles foi na dança na dança da menstruação e outro acho que podemos começar a falar da cena do do Rudy Juliano opa essa cena é é sei lá não é propriamente agradável de se ver mas é fantástica de estar capturada em câmera sim porque é um gajo que era maior de Nova York e é um assessor de Donald Trump exato um assessor de Donald Trump é uma pessoa importante e respeitada nos Estados Unidos ele quando foi a meia de Nova York foi um dos principais impulsionadores e é tido como um dos principais responsáveis por acabar com o domínio da máfia de lá portanto é respeitado e depois tem aquela cena onde ele eu não faço ideia de se ele efetivamente sabia que aquilo era um filme não interessa eu já ouvi as declarações dele depois sim e podemos falar nas desculpas dele mas eu acho que a própria maneira como ele abordou o assunto é absolutamente incorreta e decrépita mas respondendo à tua pergunta não ele não sabia que estava a ser parte de um filme ele sabia que estava a ser gravado pensava que era mesmo uma entrevista mas independentemente mesmo que ele soubesse que era o Borat que só mostra que ele é burro ou ele é burro ou ele é um vento para quem está a ouvir esta parte dos spoilers e não viu o filme não aconselhamos agora exato não aconselhamos mas o que aconteceu foi que a filha de Borat no filme que tem 15 anos supostamente a atriz não tem decido tornar-se jornalista e faz uma entrevista a Rudy Giuliani onde tenta ir para a cama com ele na verdade é isso que ela está a tentar fazer então ela é bastante flirty com ele durante a entrevista põe-lhe a mão no joelho e tal há uma certa altura em que eles vão para um quarto de hotel o Rudy Giuliani lhe pede o número e a morada e procede a tirar o microfone a deitar-se na cama e segundo o que ele disse a ajeitar a camisa pôr a camisa para dentro das calças as fraldas estava a mexer nas fraldas mas quem está a ver não parece muito isso que ele está a fazer é um ênfase muito grande na região pública opa eu não percebo eu tenho eu sei que eles têm que traçar limites mas eu tenho pena que a Sana não se tivesse prolongado ao ponto de não haver dúvidas do que é que se estava a passar ali sim porque é é conteúdo de reportagem de ir para o jornal é factual e isto é que eu acho que é a parte impressionante do filme sei lá boa má é impressionante eu fiquei impressionado quando vi isso eu já tinha ouvido falar que havia uma última cena que punha o Rudy Giuliani com alguma vergonha mas eu pensei que fosse mais do género o que acontece no fim do Bowling for Columbine na entrevista ao presidente daquela associação de armas já não me lembro como é que chama NARRA exato em que eles saltam incriminam um bocado a falar e acabam por entrar em umas perguntas um bocado estúpidas pelo discurso mas não isto é físico o que me surpreendeu bastante bem Rudy Giuliani desculpou-se como já disse estando a pôr as coisas da camisa para dentro das calças porque teve que tirar o microfone só que ele disse que o Sacha Baron Cohen o tinha apanhado bem ou seja o tinha surpreendido tinha ficado surpreendido com isso quase como se algum amigo teu pregasse uma partida a reação foi igual foi dizer muito bem eu não estava à espera fiquei muito surpreendido com o facto do Sacha Baron ter conseguido apanhar mas de facto não só estava a ajeitar a camisa eu não sei se ele é muito ingênuo ou se é uma estratégia mas mesmo que estivesse a ajeitar a camisa ele pede-lhe o número e a morada sim é estranho e toca-lhe no rabo toca-lhe assim na cintura é muito estranho e eu acho que acaba por dar um bocadinho mais de peso ao filme que se calhar lhe faltaria de outra forma sim pronto por isso é que é uma parte importante de sair antes das eleições e eu percebo pronto mas repara o único problema para mim é que eu percebo como um instrumento político importante mas no meio de tanta comédia que é o que ele é suposto ser uma comédia e comédia mega porca e básica que tem piada tem piada mas fica um bocadinho perdido o que é que ele quer dizer na verdade acho que o primeiro era uma coisa mais era mais comédia a parte tinha um comentário social mas não propriamente um objetivo político eu acho que a diferença entre os dois filmes se prende com uma e uma única coisa e justifica todo o resto que é diferente dos filmes é que o primeiro foi feito para ser intemporal era uma crítica à América mas à América enquanto país independentemente dos anos e da altura mesmo dos valores cruciais pilares da América e este não este é encapsular totalmente o mundo em que vivemos agora é encapsular 2020 a todos os níveis o facto que eu acho que foi uma decisão criativa de incorporar a própria pandemia no próprio filme aliás há um plot twist excelente no fim com isso o facto de cruzar o filme e o mundo real nesse aspecto contribui para este filme ser uma cápsula 2020 e é isso que ele quer ser ele quer ser uma crítica à América agora e ao mundo em geral agora por isso é normal que tudo o resto venha um bocado como consequência disso sim ok certo prefiro filmes com caráter mais intemporal eu acho eu acho que me diverti tanto a ver este filme como vi o primeiro provavelmente se eu ouvir este filme daqui a 10 anos não vou sentir o mesmo percebes? sim certo pronto são filmes diferentes é verdade mas tive um bocadinho mais de enjoyment no primeiro também talvez pela maior inocência não sei olha para continuar a nossa fonte de discórdia tu a semana passada falaste do The Trial of the Chicago 7 um filme da Netflix eu vi-o esta semana e apenas o trouxe aqui porque eu discordo contigo num aspecto muito particular muito rapidamente deixa-me só dizer o que é que eu concordo contigo acho que as performances são excelentes embora o casting fosse não estava nada à espera acho que o argumento também é bastante sólido e a forma como a história é contada também é bastante inesperada mas é uma boa forma nada a dizer sobre isso aliás tu já disseste toda a semana passada o que eu discordo contigo é na questão da cinematografia surpreendentemente porque quando vimos o trailer foi o que mais a criticou no entanto agora que vi o filme estranhamente faz sentido eu achei que fazia sentido porque me dá muito ar este tipo de pintura do renascentismo não sei se estás a ver o estilo estou mas não aqui eu achei eu achei a iluminação sobretudo a iluminação bastante interessante no modo como pintava as cenas os cenários articulavam-se entre si na própria edição quando se passava de uma cena para a outra acho que os cenários se articulavam entre si de uma forma bastante curiosa e depois dentro de cada cena especialmente as cenas do tribunal estavam não só a nível de cenário como a nível de já falei na iluminação mas também quase como a criografia dos atores a modo como se toda a gente se movia os extras etc fazia-me lembrar muito uma pintura e eu acho que era esse o estilo que o filme ia porque não tentava a nível de argumento o filme não tenta relatar ponto por ponto aquilo que foi o julgamento e aquilo que se passou na realidade tenta ser uma interpretação é quase como se fosse uma peça de teatro ou uma pintura é tentar capturar mais do que factualmente mais a nível de sensações aquilo que estava a passar na altura e eu acho que a cinematografia contribuiu para isso pronto está bem fica a opinião sim eu achei mais mais desinteressante nesse ponto e não consegui ver muito essa relação honestamente mas também quer dizer não era um filme que pedia uma cinematografia fantástica passamos para os trailers e começamos com Raya e o Último Dragão é um filme da Disney é aquele tipo de filme da Disney que era por exemplo e eles falam disso no trailer na Moana e a certos aspectos o Frozen no sentido em que é o filme da animação da Disney que não é da Pixar para tentar vender sim mas tem grandes ambições não é mesmo eu gostei do trailer por acaso não achei mau como? eu não achei péssimo o trailer achei interessante quer dizer o sidekick da rapariga principal é um bocado desinteressante mas a animação também não é nada mais eu achei o trailer estranho para o filme da Disney a primeira linha de diálogo acontece um minuto dentro do trailer ou a primeira linha de diálogo significativa e parece um bocado mais dramático do que o costume mas lembras do trailer Frozen 2 também parecia mega dramático e realista e depois este filme parece eu sei que não é suporto porque é um filme da Disney destes mas não tem nada de novo de todo é uma rapariga à procura de um objeto ou neste caso um dragão sim é verdade mas repara os filmes do How to Train Your Dragon também pareciam conceptualmente muito desinteressantes e não são mas este parece muito mais do que isso porque é uma mistura entre The Last Airbender e rapariga à procura de um objeto sim talvez mas olha por exemplo então doutor outro exemplo Cubo and the Two Strings que era um filme da Laika que ok ganha tem toda a cena de animação stop motion espetacular tipo o Coraline que este não tem tem uma animação desinteressante mas é um filme que também tem uma premissa de rapariga à procura de objeto é literalmente isso e acaba por ter uma história bastante envolvente interessante mas é literalmente é lá andar de sítio em sítio encontrar diferentes personagens mas às vezes esse modelo de filme resulta em filmes de animação se fizeres umas personagens queridas e que signifiquem tipo se não é o príncipezinho no fundo também bem não vejo isso nós hoje estamos a discordar muito mas acho que a partir de agora vamos começar a entrar no mesmo ritmo notícias do mundo News of the World um filme com um Tom Hanks que é um general americano no fim do século XIX no Far West encontrou uma rapariga que foi criada por índias e agora está a defendê-la dos males do mundo que supostamente existem adorei o trailer não aqui vou ter de concordar talvez talvez eu não sei se diria o pior dos trailers mas talvez o último dos filmes que eu via dos que nós vimos os trailers sim parece extremamente desinspirado é isso Tom Hanks neste momento a não ser que seja realmente um papel de um filme muito bom eu não consigo ver num papel como o ator ele para mim é eu como a personagem ele para mim é Tom Hanks é que é mesmo tu começas a ver o filme e é o Tom Hanks ele tem sempre a mesma postura agora nos filmes uma postura paternal ou seja tu queres que ele entre como entrou no Borat por exemplo como Tom Hanks exato ele entrou no Borat só no meu bravo não mas imagina ele tem sempre a mesma aquela postura que é séria mas também conforta e um ar muito sábio tem sempre a mesma postura nos filmes faz sempre um tipo de personagens e ok se calhar isso é culpa dele se calhar isso é culpa ele precisava era de fazer a deficiente outra vez não vá também pronto mas está velho para esses papéis e não faz mas o filme parece bastante desinspirado mas desculpa deixa-me só dizer o realizador é Paul Greengrass que é de facto um realizador conhecido é o realizador de vários filmes do Jason Bourne também não chedem pela qualidade cinematográfica mas ele é conhecido por ter aquele estilo que até se chama Greengrass de muito quase documentarista câmera abana e vai assim dos filmes do Bourne e também é um filme que apesar de não ser dele o District 9 também tem um filme muito Greengrass que é um filme que este trailer me transmitiu zero absolutamente é mais tipo white shots amplo coisas de drones e planícies do meio dos Estados Unidos não me deu nada desse sentimento continuamos mais ou menos no mesmo setting e falamos de Dreamland um filme com Margaret Robbie sobre uma mulher que supostamente é assassina e é procurada também no Far West pela polícia e pelos locais um rapaz tenta ajudá-la a fugir para o México pronto com isso tem umas parece ter uma cinematografia ao início do trailer bastante curiosa depois fica só estranho depois não Margot Robbie portanto este filme vai vender-se como temos Margot Robbie ela é gira parece-me uma parte forte do filme até porque há umas cenas de sexy time e portanto a partir do momento que faz isso pronto pouca coisa está por baixo desta superfície normalmente mas também me parece um bocadinho honestamente pensei a uma certa altura que fosse a história do Bonnie e do Clyde de Bonnie e do Clyde com outro nome mas depois é só a Bonnie afinal mas sim um pouco desinspirado também e falta-nos falar de The Prom um filme ao estilo High School Musical só que com personagens velhas exato The Prom que é de Ryan Murphy que não fez muitos filmes se não me engano eu acho que ele fez o Comer a Orar a Mar que também pronto não é um ponto de referência muito forte mas ele é definitivamente um homem de televisão e ele fez fez sim senhor o Comer a Orar a Mar pelo menos escreveu mas acho que ele também realizou ele é conhecido em termos de séries principalmente pelo Nip & Tuck pelo Glee pelo American Horror Story o American Crime Story mais recentemente ele fez uma série de séries para a Netflix como Pose Ratched que todos têm reviews medíocres e ele eu até acompanhei bastante o trabalho dele porque eu vi Glee vi 4 temporadas de Glee quando era mais pequeno vi 13 temporadas inteiras e uma metade de American Horror Story portanto eu até conheço bastante a obra dele e ele tem progredido ele sempre gostou de incluir personagens especialmente LGBT minorias mas especialmente LGBT sim nas suas séries e sempre foi uma parte e no Glee repara até caía bastante bem porque o Glee é uma série tão ridícula e fora do normal que era tipo parecia que tinhas todos os continentes reunidos ali numa escola no meio do Ohio mas recentemente ele tem exacerbado tanto esse elemento tu tens American Horror Story que é suposto ser uma série de suspense terror sinistra sim parece sorry parece um gay parade sim ok eu sei eu sei mas isso também se traduz para esse trabalho que ele tem feito é uma necessidade de meter tudo tão colorido e honestamente eu no Letterbox é aquela rede social que eu tenho vindo a falar há muita gente que lá pertencente à comunidade LGBT etc que comenta que já está farto desse tipo de coisas dele para ele deixar de fazer o casting com a pila e começar a fazer o casting com a cabeça porque metade dos séries filmes dele são só gajos todos bons que não sabem representar minimamente este aqui não é bem o caso tem Nicole Kidman tem Meryl Streep aqui eu consigo perceber a crítica do excesso de cor porque parece que alguém vomitou o Skittles para cima eu estou só a enquadrar porque há uma necessidade de ele exacerbar este elemento em tudo que já para a própria comunidade ficou enjoativo e rings false pronto e para mim também este filme também toca bastante a comunidade LGBT embora estranhamente o trailer não o deixe transparecer porque aparentemente o filme é sobre uma rapariga que quer ir ao prom com outra rapariga só que não a deixam então ela contrata pessoas não percebi muito bem essa parte não percebi muito bem essa parte até porque o trailer escolhe quase completamente ignorar eu penso que tu não percebeste e eu só percebi por causa da sinopse do MVB porque já tinha lido ignora completamente o facto do ação motivadora do plot ser a rapariga querer ir ao prom com outra rapariga e ser rejeitado isso portanto por alguma razão este trailer oculta isso que ainda por cima é um fator muito presente nos filmes séries de Ryan Murphy e achei muito estranho é suposto tentar vender este é o trailer para os homofóbicos eu não percebi muito bem qual era o objetivo de deixar isso fora do trailer tirando isso eu também acho bastante estranho a escolha do cast é estranha são demasiado velhos James Corden o último musical que ele entrou foi o que foi e não resultou muito bem Meryl Streep faz uma personagem que emana muito vibes de Diabo Veste Parada tipo aquela autoritária que se acha acima de todos mas depois na verdade tem um coração de ouro portanto já havia essa personagem e eu não estou a criticar o Diabo Veste Parada é um filme que eu gosto bastante até mas acho que é muito único e é que é muito difícil esse tipo de filmes resultarem e pronto e é um musical acima disto tudo e a música parece-me de ocre temos que avançar para o box office e começamos pelo box office português desta vez temos dados desta semana e surpreendentemente Listen está em primeiro lugar pela primeira vez que o box office que o box office é sempre aquela parte um bocadinho mais aborrecida mas pela primeira vez deixa-me realmente surpreendido satisfeito é assim eu não vi o filme portanto não posso dizer mas surpreendido pelo menos o filme fez 54 mil euros bastante mais do que o segundo lugar também uma estreia de Ava com 38 mil euros mais ou menos em terceiro está Greenland o último refúgio que perde o primeiro lugar no entanto a diferença não é assim tão grande para o segundo e em quarto está a Liga dos Animais Fantásticos em quinto Mãe Fora era tão baixo mas estava à espera de um mau resultado definitivamente a fechar a top 10 está a Miss aqui fica o pormenor do Lissa que não é um pormenor é bastante surpreendente Lissa no primeiro lugar aparentemente os prémios resultaram num reconhecimento aqui em Portugal e até porque não é assim teve bastante mediatismo mas de um aspecto de aparecer nas notícias irem para o 5 para a meia-noite e etc não no aspecto de publicidade na rua e na... sim não é um fenómeno como a Variações por exemplo exato exatamente o Variações teve dos dois teve muito a passar portanto tínhamos aquela secção às 9 horas mais ou menos do jornal onde davam os filmes a estrear às vezes e apareceu a Variações sempre o Lissa não aparece há mediatismo mas na coisa dos prémios mas resultou nos Estados Unidos Honest Thief continua em primeiro lugar em segundo The Worried Grandpa e em terceiro Tenet The Empty Man falamos aqui do trailer na semana passada estreou em quarto lugar conseguiu no entanto ultrapassar um milhão de dólares e ficou à frente dos re-releases The Nightmare Before Christmas e The Hocus Pocus que agora com a aproximação do Halloween cada vez mais justifica a sua presença aqui Monsters Inc também uma re-release estreia estreia entre aspas em sétimo e After We Collided estreia em oitavo Too Hard Sky para nenhum lugar e New Mutants consegue aguentar-se no top 10 com 286 mil dólares apenas não sei se queres ver alguma coisa quero ver alguma coisa estou um pouco curioso After We Collided é a sequela do After sim isto não estreou há milhões de anos em Portugal? em Portugal sim isto só estreou agora nos Estados Unidos? se calhar por isso é que ficou em oitavo Jesus que estranho bem falta-nos apenas mencionar que filmes vão estar disponíveis em Portugal na próxima semana temos A Cidade Onde Envelhece o número 1 do box office nos Estados Unidos estreia esta semana em Portugal um último golpe para os fãs de Liam Neeson Rejoice Notre Dame de Paris também estreia Salma e o Grande Sonho Trolls Tour Mundial um filme cujo trailer falamos há éons aqui neste programa assim como A Maldição do Larry lembras-te deste trailer? não deste não me lembro calma vagamente muito vagamente Larry eu lembro-me de nós comentarmos que Larry era um nome muito normal para ser uma entidade de terror ou assim estreia também 4 Contos de Gabriel Labrantes tem uma capa assustadora já agora deixem-me só referir As Bruxas de Roald Dahl o filme das mulheres a transformarem crianças em ratos também falamos aqui do trailer penso que na semana passada ou há duas semanas e temos as novas feiticeiras e Asnabnur puxar-la ui não sei se queres dizer alguma coisa Zé? penso que não porque está tudo dito eu sei que teria de dizer algo para chegarmos aos nossos típicos 45 minutos não me ocorre nada fiquei o programa todo a pensar o que é que mais eu queria dizer sobre Ottencion e não me veio à cabeça muito bem paramos por aqui foi o desliguem os telemóveis desta semana estaremos de volta na próxima muito provavelmente com uma gravação caseira portanto pedimos já desculpa pela possível falta de qualidade vamos tentar organizar isso mas continuem atentos às nossas redes sociais lá anunciaremos o que é que se vai passar e podem voltar a ligar os vossos telemóveis I remember asking you a goddamn thing I did I did talk funny chat cool 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 cool